Não foi de qualquer forma que você chegou aqui Existem lágrimas que só Deus viu Orações que só Ele ouviu A delicadeza do universo, pois em você Te fez tão doce quanto mel Mas também te deu a força de um leão Pra vencer qualquer guerra Existem batalhas que parecem que vão te derrubar Mas Deus está te contemplando Continua firme Deus te fez como coluna Não vai se amar Pode o vento soprar Você não vai cair Não vai se dobrar Deus está te sustentando E o milagre está chegando Você é imagem e semelhança Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverá jamais Você é resposta de Deus A sua sensibilidade A sua sensibilidade toca o coração Com o pai Pode chorar Pode sorrir Deus está te sustentando Deus está te contemplando E o milagre está chegando Você é imagem e semelhança Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverás amada em junção Você é a resposta de Deus A sua sensibilidade toca o coração do Pai Pode chorar, pode sorrir Deus está te escutando E hoje o teu milagre está chegando Existem batalhas que parecem que vão te derrubar Mas Deus está te contemplando Continua firme Deus te fez como coluna, não vai se abalar Pode o vento soprar Você não vai cair Não vai se dobrar Deus está te contemplando E o milagre está chegando Você é imagem e semelhança Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverá jamais E não haverá rejeições Você é resposta de Deus A sua sensibilidade toca o coração do Pai Pode chorar, pode sorrir Deus está te escutando E um novo milagre está gerando Você é muito mais forte que imagina Você pode muito mais do que sonhou Tua vida está nas mãos de Deus O teu futuro está nas mãos de Deus Você é muito mais forte que imagina Você pode muito mais do que sonhou A tua vida está nas mãos de Deus O teu futuro está nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Novas coisas Deus fará Novas coisas Deus fará E o milagre que sonhou Ele vai realizar Novas coisas Deus fará Novas coisas Deus fará E o milagre que sonhou Ele vai realizar Novas coisas Deus fará Novas coisas Deus fará E o milagre que sonhou Hoje vai realizar Novas coisas Deus fará Novas coisas Deus fará E o milagre que sonhou, hoje vai realizar Você é imagem e semelhão Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverá jamais Você é resposta de Deus A sua sensibilidade toca o coração do Pai Pode chorar, pode sorrir Deus está te escutando Um novo milagre está chegando Está chegando A sua sensibilidade toca o coração do Pai A sua sensibilidade toca o coração do Pai